Acordo pensando em você E tu não querendo te ver Será que nada vai mudar Entre eu e você Eu conto as horas e o minuto Mas eu percebi que o segundo ele só Acordo pensando em você E ontem a noite foi boa Eu te quero só pra mim Minha princesa me perdoa Não sem viver Sem você na minha vida Você é meu passado Meu presente Com você não tem saída Eu conto as horas e o minuto Pra te encontrar E o segundo estou pensando No seu olhar Eu e você é como o sol E a lua Você tá na minha casa E eu já tô na sua Meu amor Com você